Eu quero ver Eu quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou mulherengo Mas vou te dar valor Levanta, levanta Levanta o vestido Levanta, levanta Levanta o vestido Só te procuro quando tô com os copos admito É que o Johnny Walker é o meu cupido favorito E o meu amor é grande, da inveja à felicidade Se eu te visse a nascer ou casava contigo já na maternidade Fala, levanta o capom O teu mecânico é bom Teu motor em V vai ver uma coisa que ninguém te mostrou Não mudo por mais que tens Não digas que eu sou um cão Porque eu sou um cachorro quente Eu quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou mulherengo Mas vou te dar valor Fala, levanta Levanta, levanta o vestido E levanta, levanta Levanta o vestido Eu quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou mulherengo Mas vou te dar valor Fala, levanta Levanta o vestido E levanta, levanta Levanta o vestido É o terror Quando ela dança Estátua ninguém se mexe Todos a olhar Por favor Mete no chão A garrafa e toca lá Está calor Levanta só o vestido Quero ver qual é a cor Não faz isso baby comigo Não tens roupa interior Eu vi, eu vi Ninguém me contou Eu vi, eu vi Ninguém me contou E quando ela está pra baixar Toda sexy como doido Nem que tivesse De vestido de leva Só queremos ver a cor Se quisermos A isso não é um cabaré Mas a tua roupa interior Até um cego paga pra ver Ei santa Eu sou um professor malandro Então deixa-me dar Aulas de amor A esse teu espírito santo Baby Não leves a mão Não te quero ver Mas levanta o teu vestido Eu serei o minotauro No teu labirinto Não é falta de respeito Tô-te a valorizar O limite não é o céu Só que em mim que chega atrás Quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou Mulher em que o mais vou Te dá valor Vai lá Levanta 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 o vestido Me levanta 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 o vestido Quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou Mulher em que o mais vou Te dá valor Vai lá Levanta 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 o vestido Me levanta 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 o vestido Eu quero saber qual é a cor Rosa, azul ou amarelo Eu quero sentir o sabor Da calbonilha ou caramelo Cochas fenomenais Me fazem perder a fala E os teus toques são tão feis Contigo nem a roça baila Estão hard Hard Cá que eu sou Fica fresco Só tens duas coisas boas O que? O rosto e o resto Meus olhos cheiam no teu corpo Fica tipo E serra ali Hoje é 4 a 4 Outro tipo Levanta Levanta o vestido Levanta e o resto Tá costumado Levanta o vestido Levanta de Meus olhos Meus olhos Levanta Lem�모 Levanta 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 Ne stehen 원 Levanta 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 O A CIDADE NO BRASIL